Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. O Amigo dos Amigos foi fundado por Hernaldo Pinto de Medeiros, Uwe, assassinado em 2002 durante rebelião em Bangu, e por Celsinho da Vila Vintém por volta de 1998. Uwe foi expulso do Comando Vermelho em 94, após tramar a morte de Orlando Jogador, um dos líderes da principal organização criminosa do Rio de Janeiro. Mas como está a facção atualmente? A perda do domínio da favela da Rocinha, em setembro de 2017, foi crucial para o esfacelamento de uma das três facções criminosas do Estado, a Amigos dos Amigos, Ada, criada há 25 anos. Desde o episódio, a quadrilha vem perdendo integrantes e comunidades, ficando cada vez mais isolada no mapa da criminalidade do Estado. No município do Rio, a Vila Vintém, em Padre Miguel, é a única favela de maior expressão na qual a facção continua dando as cartas. Aparentemente, as favelas dominadas pela facção atualmente, não quer conflito com nenhuma outra facção na cidade do Rio de Janeiro, além de existir o possível acordo de paz com a facção Comando Vermelho. Porém, mesmo com poucas favelas, como Curral, Nogueira, Jardim Novo, Ligue, Conjuntão, Selvinha, São Bento, Vila Vintém, Sete e Sete, Favela das Almas e outras. A facção consegue ainda lucrar muito com o tráfico de drogas, faturando milhões e milhões. E o futuro da facção só o tempo poderá nos dizer. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.